Então o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que cuidar de verificar se a gente está logado e já ao invés de cair nessa nossa rota aqui de barra do índex ou do about, eu quero que o about e o índex sejam rotas autenticadas, beleza? Para eu poder garantir que eu só vou estar logado quando acessar essa minha página, que a página de índex vai ser o meu sistema por completo, então eu não vou ter esse meu about aqui, eu só vou ter o índex que vai ser minha timeline, beleza? Então aqui, preciso estar autenticado. E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou garantir que esse usuário está autenticado? Ou como é que a gente vai criar um middleware para poder fazer essa brincadeira? Vamos criar um middleware aqui então. Um diretório chamado middleware. Beleza? E a gente vai criar um middleware, um arquivo view, ou na verdade um arquivo typescript, que a gente vai dar o nome de alt, que é autenticado. Fazendo referência ao nosso sistema de autenticação do próprio LARO, tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter que exportar uma função chamada defineNuxRouteMidware, que é assim que o Nux espera receber essa tua função de midware, tá? E eu vou fazer o seguinte, a gente vai ter uma verificação aqui se o cara está logado ou não, tá? Com alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou criar um cookie. Eu vou fazer... Vamos fazer por enquanto... Eu vou colocar aqui false. Aí a gente vai fazer a nossa regra ali depois, tá? Se ele tiver authenticated... Ah, eu escrevi errado aqui... Rename to authenticated... Ah, faltou uma coisinha ali. A gente vai navegar para o login. Se o cara não estiver autenticado, nós vamos... Nós vamos redirecionar ele para o login. Isso aqui também é uma função do próprio Nux, e a gente fala para dar um replace para poder trocar, fazer a troca na hora, tá? E aqui no index, quando a gente vai fazer o nosso definePageMeta, não precisamos colocar o layout, que já é default, mas podemos adicionar midwares. Tá? E a gente fala que o nosso midwares aqui, ele tem que estar autenticado. Vamos dar uma olhada? Então eu vou clicar em home. Ele me mandou para login. Olha que legal. Beleza? Então assim que eu entro em index, ele já me joga para o login. Então se eu for para o about, ele ainda vai me deixar ir para o about. Porque eu não coloquei aquele meu midwares lá. Eu vou tirar essa minha rota de about, porque não precisa. E aqui eu vou tirar isso aqui. Ok? Ok? Beleza? Beleza. Então vamos lá. Então olha aqui que massa. Tá? Isso aqui a gente vai fazer... Se der tempo a gente faz hoje, se não a gente faz na semana, na próxima live que a gente tiver. Porque eu quero que você entenda muito bem esses conceitos de view. Tá velho de boinha, a gente não tem pressa nenhuma. Vamos lá. Do fine page. Bom, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de todo o coração por você ter assistido mais esse vídeo. E convidar você para poder assinar o canal Pinguim do Laravel. Também deixar seu like e compartilhar com todas as pessoas que você conhece, que pode se aproveitar desse conteúdo aqui do canal. E sim, se você não conhece, também temos uma escola online chamada Pinguim Academy, que ensina com muito mais detalhes Laravel e todo o seu ecossistema. Então venha fazer parte desse universo junto comigo. Tá bom? Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.